Banda Barbalazão Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balança na suadeira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso Começou, não pode mais parar Dança que remexe, remexe o swing, louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Olivia Mack Banda Barbalazão Quero ver quem me segura no swing, louco Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balança na suadeira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso Começou, não pode mais parar Dança que remexe, remexe o swing, louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem aqui dança, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Sem parar, não se acaba a ler